Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Antes de começar o vídeo, tenho dois recados pra vocês. O primeiro é com muita alegria que eu comunico que agora o canal 3 pontos é parceiro da OneFootball. A gente fechou essa parceria pra começar a produzir conteúdo sobre o Atlético lá no site deles, no aplicativo deles, no portal deles, enfim. Então o link tá aqui embaixo, é um vídeo que ainda não tá aqui no canal. Então corram lá, acessem o site, vão me dar uma moral gigante e vão ver um conteúdo muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu escalei 5 gringos que eu achei que são os maiores da história do Atlético. Então conto com a ajuda de vocês. É só acessar o link que tá aqui embaixo, reforçando. Clica lá no vídeo, é rapidinho, então tamo junto. E outro, eu vou seguir sugestão de vocês a partir de agora. Os temas estão cessando, então postei lá na comunidade aqui do canal que é o que vocês querem ouvir sobre o Atlético, qual tema vocês querem debater, enfim. Escutar eu falando sobre o Atlético. E o Matheus Nova, que postou muito interessante. Se o Atlético tivesse a mesma grana que o Flamengo e o Palmeiras, como seria o comportamento do Atlético? A filosofia permaneceria? Matheus, obrigado pela participação. Quem deixou o comentário lá pode ter certeza que eu li. Vão ter outros vídeos de sugestão. Então, se você tem uma ideia aqui, deixa nos comentários. Matheus, vou começar a desenvolver essa teoria. Que hoje é um dia muito interessante no futebol, né? A gente tem um clube, que é o Vasco da Gama, devendo 4, 5 meses de salário e prestes a anunciar e aí a Tio Rê, um craque de Barcelona, mas decido em futebol. Eu acho que o futebol brasileiro, no geral, tá muito corrompido nessa relação do que os clubes podem fazer, do que os clubes têm condição de pagar. Esse é o primeiro ponto. Flamengo e o Palmeiras se sobressaem porque o Palmeiras conseguiu sua base de uma patrocinadora muito forte, que chegou ali depois de anos de série B, lutando pra não cair, e deu um respaldo financeiro muito grande. O clube começa a criar maneiras de sobreviver com as próprias pernas depois de um tempo ali, um sócio-torcedor bem grande, questões de direito de TV. Então, é uma história diferente do Flamengo, que demorou mais um tempinho, não teve um patrocinador inventando muito dinheiro, mas a própria torcida bota muito dinheiro lá. O Atlético não tá no eixo, o Atlético não tem uma torcida tão grande quanto esses dois clubes, o Atlético tem uma dificuldade. A partir desse momento, se o Atlético tivesse a mesma grana que esses dois clubes, por exemplo, por causa do Palmeiras, chegasse o investidor e começasse a botar dinheiro no Atlético, eu acho que a filosofia não mudaria. Eu acho que o clube continuaria sendo um clube revelador. Mas, a partir dessas revelações, algumas coisas mudariam nesse processo de ser um clube revelador. O Atlético poderia entrar em mais negociações, disputar jogadores mais cobiçados, jogadores que ainda estão na base, jogadores que estão fazendo esse período de transição, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Yuri César, que tá no Fortaleza, jogador do Flamengo, chegou a ter um interesse do Atlético, é uma informação do Berê Casagrande. E ele acabou indo para o Fortaleza, porque o Flamengo achou que o Atlético era um adversário mais forte, acabou entrestando para o Fortaleza. Então, acho que, em situações assim, o Atlético conseguiria contratar, conseguiria se sobressair dos adversários. Teve o Léo Real, que também, que é o zagueiro equatoriano lá, que era do Independente Del Valle, e acabou acertando com o Braventino em vez do Atlético, por questão de grana mesmo. Então, acho que o Atlético continuaria indo na base, mas teria um poder maior de negociação, poderia ter um poder maior para trazer esses jogadores jovens, desenvolver esses jogadores jovens, e outro ponto que eu acho que mudaria, por isso que o Rony está na capa do vídeo, manter esses jogadores jovens por mais tempo. Acho que vendas boas, como o de Bruno Guimarães e Renan Lodge, não deixariam de acontecer, assim como o Flamengo vende o Vinícius Júnior, o Lucas Paquetá, o Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus, mas eu acho que algumas referências poderiam permanecer muito mais tempo no clube do que realmente vem ficando. Por exemplo, a gente teve a venda do Léo Pereira, do Rony, jogadores no mercado interno. Então, essa concorrência com o mercado interno, acho que lá atrás, conseguiria se impor mais. Cara, eu descobri esse jogador, eu revelei esse jogador, esse jogador vai ficar aqui, só sai se for para o exterior. Então, uma criação maior no clube e uma permanência maior no clube, mais duradoura no clube. E o Atlético tem uma gestão muito centralizada no Petralha. A imagem do Petralha se sobressai dos outros funcionários, mas o Atlético não deixa de investir em grandes funcionários. Isso não é uma crítica ao Petralha, não, mas o Atlético não deixa de investir em grandes funcionários. O Atlético tem grandes profissionais na área de caos, na área de treinador mesmo. Você tem o Eduardo Barros, o Rafael Vanaz, que são treinadores que poderiam estar treinando os times de Série A ali fazendo um respaldo, fazendo esse processo de transição. Então, acho que o Atlético poderia trazer profissionais ainda mais capacitados, trazer profissionais que se destacassem ao clube, porque eu peguei um exemplo, o Leipzig é um time que tem o suporte lá da patrocinadora, da Red Bull, mas é um time que tem um pensamento bem parecido com o do Atlético, de ser um clube regulador, de buscar o jogador na origem, tratar o jogador, cuidar do jogador, fazer esse processo de transição, para o jogador se consolidar lá. Dificilmente vem de um jogador, você vê o time Werner lá há muito tempo, outros destates começam a se consolidar, por exemplo, o Pamekanoa, que é o zagueiro francês, mas é um time que, quando pode, investe muito em profissionais do futebol, como tirou o talentosíssimo, um cara que eu estudo muito, trabalho, que é o Julian Nagelsmann, que é o técnico mais promissor do futebol alemão, que poderia ir para a Bayer, Borussia, Bayer Leverkusen, que são times até mais tradicionais, mas acabou acertando com o Leipzig pelo projeto, também conta com a questão financeira, as possibilidades que um bom patrocinador, uma boa questão financeira te traz, então acho que o Atlético traria um milhão e Ramírez, traria um treinadores que estão mais na moda, treinadores que te dão mais possibilidades, treinadores que te dão suporte melhor, não criticando o Dorival, mas falando que essa contratação desses profissionais também acho que seria algo agruçado, então acho que o Atlético não cometeria suicídio, por exemplo, como o Vasco vem cometendo, mesmo com meses de salário atrasado, trazer um jogador como o Iayatio Rey, que certamente vai ter um bom salário, mas também acho que o Atlético poderia ter mais possibilidades nessa estratégia de São Clube de jogador, de ir na base de fazer o processo de transição com o jogador, com as características de jogo do clube, o famoso jogo capo. Então, Matheus, muito obrigado pela pergunta, achei o tema muito interessante, acho que abriria um leque muito grande para o Atlético, mas acho que o clube permaneceria assim, com sua filosofia, é uma filosofia que eu apoio muito, porque ao invés de trazer um medalhão de 36 anos, que está embaixo no futebol chinês, existem tantos jogadores por aí, como o Pedrinho Jajás, que são duas questões claras, assim, dois casos claros de jogadores que estavam no interior do futebol paulista, o Pedrinho Noeste e o Jajás Novo Horizontil, que poderiam estar em qualquer clube pela qualidade que eles têm, mas o Atlético foi lá e viu. Então acho que esse perfil de contratação, esse perfil de trazer os jovens jogadores, é algo que a gente precisa bater muita palma para o Atlético, e tenho certeza que, mesmo se o clube tivesse mais de grande, continuaria esse pensamento, esse comportamento, essa filosofia, enfim. Beleza, Matheus? Obrigado pela participação. Quem tiver mais uma sugestão de vídeo, pode deixar aqui, beleza? Tamo junto. Amo mais.